Um assaltante, um assaltante invadiu um apartamento no bairro do Zé Américo. Olha só, o assaltante, o cara invadiu e a gente tem a imagem aqui, como foi? Olha aqui a imagem, solta aqui a imagem, olha. Olha o capeta, olha o... aqui, ó. Olha o bafo de onça, olha o arroto de jumento, olha aí, ó. Olha, ó, ele pulando o muro, ó. Ele pulando o muro, pô... Rapaz, pulou o muro, não tem cerca elétrica aí não, é que dá choque, tem não, né? Era pra ter daquela que dá um choque com o caracá e está atalado no chão. Porque olha pra aqui, ó. Repara, ele vai pular o muro. Tem cerca elétrica? Tem não. Tem só uns ferrinhos, né? Só pode ser. Olha a cara dele, eita! Ele mostrou a cara, não foi? Na câmera. Olha aí, ó. Foi no bairro do José Américo que ele invadiu essa casa. Certo? E aí ele furtou vários objetos dos moradores. Que cabra de peia, cara. Aqui na tela, aqui na tela, ó. Solta aqui, ó. Olha, tá vendo? Olha ele juntando as coisas aí, ó. Não tem um santo do céu ali pra mirar. Acompanha aqui na tela. Vai, 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 vai. Homem no bairro de José Américo entra, pula o muro do condomínio e furta vários objetos dos apartamentos. Infelizmente, até agora, ele ainda não foi localizado. Creio eu que a partir dessa reportagem que a gente tá aqui noticiando, ele já já vai tá aí nas telas, né? Aqui da TV Arapuã, preso. Porque ninguém aguenta mais. Área do José Américo, bancários, mangabeira. Muitos arrombamentos acontecendo. Esses jovens que não querem trabalhar, mas querem o dinheiro da droguinha, o dinheiro de tomar a cachaçinha fácil, o dinheiro dos outros. Lembrando que o receptador também entra no bolinho, viu? Ontem um tava lá com a cabeça coberta, dizendo, comprei os dois notebooks por 700 reais. Essa conta não bate, nunca vai bater. E jamais a população vai admitir uma situação como essa. Agora. Eu não sei por quê. 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 Eu não sei por quê.